Você pode dar um espaço aqui para o querido meu irmão? Está marcado? Estou morto? Eu acredito que tem uma multidão aqui que quer receber oração de senhores. Irmão, se você está desanimado igual que ele espia, eu quero convidar você, o pastor Marcos vai estar aqui te aguardando, para fazer aqui uma oração com você. Se você está passando por tribulações, como aquelas vírgidas que estão se aleijando, e você está dizendo o seguinte, eu não estou dando conta mais, saiba do seu lugar, mas não pode, pode, agora pode, pode. Você aqui ajuda aqui, ajuda aqui um pouquinho. Sai do seu lugar, pode vir aqui. Pode vir, pode vir. Glória a Deus, Deus está chamando. Deus está chamando, Deus está chamando. Deus está chamando. Pode vir, você quer vir nos pés do mestre? Ele não está conseguindo. Tem algo te pedindo. Vem. Vem. Pastor. Eu sei que Deus me deu talento, mas eu não estou conseguindo trabalhar. Tem algo me pedindo. Vem. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor. Eu estou desanimado a ponto de querer parar. Vem. Glória a Deus. Vem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo falou contigo aqui nessa noite. Você não disse assim, parece que esse negócio é pra mim. Mas é pra você mesmo. Deus está te chamando aqui à frente. O Senhor tem uma aliança contigo. Aleluia. Deus tem algo tremendo na tua vida. Sai do seu lugar e vem correndo, porque tem uma grande obra de Deus, meu Deus. Aleluia. Tchau. Você que está feio, meu Deus. Você que precisa de uma cura divina, lá no seu corpo físico, meu Deus. Vem. Vem a receber. Vem a receber. Jesus vai me dar cura. Vem, vamo só. A gente vai receber. Renovação da vida espiritual. Deus vai renovar a vida espiritualidade. Deus vai renovar a vida espiritualidade. Deus vai renovar a aniança. Deus vai renovar a partir de novo e a fé. Deus vai renovar a sua vida espiritual. Com a promissão do pastor. Agilheza, fiquem o pé. Por favor, né, igreja? Estando as tuas mãos aqui a frente, irmão Estando as mãos Jesus amatiza com o Espírito Santo aqui nessa noite Jesus amatiza com o Espírito Santo Olha, é poder, é investimento e poder Eu soube Jovem aqui, eu soube Eu sou Deus Que coloco, que passe Que levo Mas também Que revisto Ele é a noite Padeira, obras, fiores E a vida é a chuva Sempre derro no Deus Magnífico Pai Deus, Abel, Isaac e Jacó Deus, no âmbito dos juízes Dos profetas e dos sacerdotes Do Antigo Testamento Deus da igreja permitida Da época do apóstolo De Pedro, Tiago e João Deus da igreja atual Neste perigo Despeço ao Senhor Chama-se graça Ó Deus O Senhor está enganizado Entre anjos Anjos Que ele diz Que seu ouvido Descredindo os céus agora Abra as portas do céu na hora E derrama Uma silva excelente Uma silva impor Uma silva Ventecostal Veja o que diz Que seu ouvido Receba 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 Azeite Receba Azeite Receba Azeite 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 Infermidades em minha força de fono aqui! 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 É ix. Isso é meu primeiro. Essa é minha força. Essa é minha vida. Abença o céu. Essa é o orcão. Essa é a vida. Receba, receba, receba Vai receber? Receba, recebe, recebe Receba, recebe, recebe em nome de Jesus Pentecoste não morreu Pentecoste está vivo Pentecoste não morreu Pentecoste está vivo Deus esperante terreno novo ter esperança ter avivamento ter cura de vida sonha de cama Pentecoste está vivo Pentecoste está vivo Pentecoste está vivo Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Enche os meus amores Esses casos eu senhor whistle Jesus quer onboard Bebe tudinha a josé Por favor Esses dos lados É a rosada Mas se do todo nós Rezo-me, lezon-me Receba E hormiga Ação Amém. Amém. Meus irmãos, os irmãos que estão aqui à frente, os irmãos que estão aqui à frente e a nave da igreja, façam assim com as mãos, ó. Diga comigo, Deus, eu estou na posição de receber com as minhas mãos estendidas. Eles estão expressando que devendo única e exclusivamente de Deus. Senhor, coloca agora braças de fogo na minha mão direita e sangue pra Senhor, pulo carmenzinho na palma da minha mão esquerda. Senhor, coloca fogo na mão direita e sangue na mão esquerda. Senhor, o avivamento começa por mim, em mim e através de mim. Senhor, não existe culto frio, quem faz o culto sou eu, em minhas mãos. Senhor, tem fogo e tem sangue. Usa agora as minhas mãos para que eu possa ser abençoado. Senhor, faça isso, ó. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Nas suas mãos tem fogo, tem sangue, tem cavalo, tem pentecoste. Jesus está fazendo uma grande obra de sangue, uma obra linda, extraordinária, poderosa. Sabe por quê? Pentecoste não morreu. Pentecoste está vivendo, recebe-me, vai adorando a Deus, recebe-me, recebe-me em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nunca vi de Deus, sem resposta. Hoje já soube-me, não soube-me, não soube-me, não soube-me.